E galera, o comparativo hoje é o seguinte, será que o Motorola Edge 40 Neo, que é um intermediário avançado, consegue bater um top de linha antigo que nem o S20 FE? Porque assim, barato era, mas eu considero um top de linha da humildade, um top de linha mais barato. E aí, bate mesmo o S20 FE? É isso que eu vou comparar hoje. Na verdade, ainda bem que o meu colega aqui do YouTube, o Paulo, o Paulo da Tecnologia, fez esse comparativo porque eu não estava alerta sobre isso, cara. Eu tenho os dois aqui, a Motorola me mandou esse daqui para me testar, só que eu meio que fiquei boiando, né? Rapaz, até que dá um comparativo legal mesmo. Assisti o vídeo lá do Paulo, comparativo sensacional, realmente. Vocês sabem que eu gosto muito do trabalho do Paulo. Quem me segue aqui, já segue lá ele no canal dele, certo? É o Paulo da Tecnologia. E vamos ver, cara, como é que sai esse resultado. Vamos analisar a câmera, quem tem o melhor desempenho, como é que está o design dos dois, o som. Aquele comparativo completo que você encontra aqui no canal Vila Tech. Mas eu gosto sempre de fazer essa pergunta no início dos comparativos. Qual você acha que vai sair melhor? Motorola de 40 ou Galaxy S20 FE? Comenta aqui. Comentou? Agora vamos iniciar o comparativo. Eu me chamo Alisson Silva, seja muito bem-vindo ao canal Vila Tech. Com relação ao design, quem tem o S20 FE, com certeza vai preferir o design dele. Quem tem o Edge 40 vai preferir o dele. Mas como eu tenho os dois aqui, certo? E eu vou falar a minha opinião de forma imparcial. Eu não acho que o S20 FE seja um smartphone feio. Acho ele até legal. Mas o design do Edge 40, né? O cara é um design mais futurístico, mais atualizado. Querendo ou não, o design aqui do S20 FE já está mais defasado. Nossa, o preto aqui, com essa moldura das câmeras do Motorola de 40 Neo. Essa moldura, cara, que dependendo de como a luz bater em cima, você vai achar que essa moldura tem uma cor diferente, né? Mais cinza, já que o corpo do aparelho é preto. O Motorola de 40 Neo também passa a sensação de ser um dispositivo mais fino. E com design contemporâneo. Os dois possuem o mesmo sensor de pressão digital, que é na tela, né? Aquele sensor óptico. Ele acende a luz pra você desbloquear. Aqui, os dois funcionam muito bem. E eu achei que os dois funcionam na mesma velocidade. Em termos de velocidade, pra mim aqui, é a mesma coisa. O que não é a mesma coisa é o design. Pra mim, o do Edge 40 Neo é mais contemporâneo. Eu prefiro o dele. Mas é subjetivo, certo? Você escolhe aí qual que você acha mais bonito. Como eu estou fazendo o comparativo, o primeiro ponto vai pro Edge 40 Neo. Em tela, nós temos P-OLED do lado do Edge 40 Neo e temos Super AMOLED do lado do S20 FE. Olha, mesmo quando o S20 FE tava no hype, muita gente comprando ele, era uma das reclamações da galera, era a tela do S20 FE. Uma tela que não tem um brilho tão intenso. E também as cores, cara. Por exemplo, eu prefiro usar o S20 FE no modo natural, porque se eu colocar naquele modo mais saturado, as cores são muito forçadas, sabe? É muito forte, assim, é uma saturação totalmente excessiva. Já do Edge 40 Neo, não. Eu sempre uso nesse padrão saturado dele. E mesmo assim, eu acho que as cores são bem naturais. São bem agradáveis aos olhos. O Edge 40 Neo, ele tem uma taxa de atualização de até 144 Hz. O S20 FE vai até 120. Só que a vantagem que eu vejo do Edge 40 Neo não é nem tanto esse 144. Porque de 144 pra 120, a diferença é pouca pra você pegar olho nu. É muito difícil. A maior vantagem que eu vejo nele é dessa taxa de atualização ser adaptável. Então, ele vai além de 60 até 120. Ah, Wallace, mas você falou que era até 144. Sim, se você setar em 144. Se você setar na adaptável, aí ele vai ficar de 60 a 120. Até porque o intuito é você poupar bateria durante esse processo. Em termos de película, é muito mais fácil você achar película pro S20 FE. Muito mais fácil colocar do que no Edge 40 Neo. O Edge 40 Neo tem essa tela curvada. Que sim, em termos de design, nossa, deixa a tela dele muito bonita. Porém, tem essa parte ruim, né, cara? E o que eu sempre bato na tecla. Por isso que eu prefiro tela plana. O Edge 40 tem uma tela que encontra uma maior proporção, né? Essa vantagem da tela ser curvada. E não tem como, cara. Eu sempre falo aqui pra vocês de tela, né? Falo da proporção. Tem vários quesitos. Tem a proporção, tem a taxa de atualização. Só que no final eu vou pontuar. Não é nem por conta disso, não. Eu vou pontuar pela qualidade da tela. Se em qualidade da tela empatar, aí sim eu vou olhar outros pontos pra me dar uma pontuação pra cada um dos aparelhos. Agora, no caso aqui, cara. Taxa de atualização do Edge 40 Neo é maior. A proporção é maior. E principalmente a qualidade é melhor do que a tela do S20 FE. E também sabe aquela questão que eu falei pra vocês. Que a galera reclamava da tela do S20 FE. Que não tinha um brilho tão intenso. Pronto, a do Edge 40 Neo brilho é bem mais intenso do que a do S20 FE. E em tela o ponto vai pro aparelho da Motorola. Em termos de bateria, a bateria do S20 FE é maior. Porém, a do Edge 40 Neo é melhor. Tem essa questão também da taxa de atualização ser adaptável. Mas tem um ponto bem importante. Eu não consigo fazer uma comparação de bateria do meu S20 FE com outros aparelhos de forma precisa. Porque esse dispositivo aqui eu comprei ele em 2021. Então, cara. Esse aparelho já vai completar 3 anos de uso. E olha que eu realmente arregaço no uso dele. Em que sentido? Ele é a minha principal câmera aqui. Então eu gravo demais com esse dispositivo. Fazendo com que realmente puxe muito processamento dele e ele acabe desgastando mais a bateria. O Edge 40 Neo não. A bateria dele já é mais nova. Ele é um aparelho mais recente. Então assim, eu não sei se os dois com a bateria 100% de saúde, a bateria nova, seria a mesma coisa. Mas do jeito que tá aqui eu posso adiantar pra vocês. É o Motorola Edge 40 Neo que tem uma bateria superior. O Galaxy S20 FE, mesmo sendo Snapdragon, não me dá mais um dia de uso. Dependendo do meu uso, eu tenho que até dar duas cargas nele. Mas claro, ele já vai fazer 3 anos de uso. O Edge 40 Neo não. Um dia de uso tranquilo. Se eu arregaçar mais, é que além no final da tarde, sei lá, em 5 horas, 5 e meia, ou pegando 8 da manhã, é que eu tenho que dar uma carga nele. E em termos de carga, quase que eu esqueci de falar. O S20 FE vai até 25 watts de carregamento. O Edge 40 Neo vai até 68. Então ele carrega bem mais rápido. Ele ganha no tempo de carga e ganha também no tempo de descarga. Que no caso, é da drenagem da bateria. Então, em bateria, ponto vai pro Edge 40 Neo. Na parte de desempenho, nós temos 6 de RAM do S20 FE contra 8 do Edge 40 Neo. E o Edge 40 Neo também possui o dobro de armazenamento. Mas aí, a minha versão que é assim. Porque tem S20 FE de 8 de RAM de 256, 4G. O meu também é 4G, certo? Mas vamos pro chipset. No caso do chipset, nós temos o chipset mais recente aqui pro lado do Edge 40 Neo, que é o MediaTek 7030. Porém, cara, o S20 FE tem o Snapdragon 865. É o Snapdragon top de linha de 2020. E mesmo tendo passado esse tempo, né? Já vai fazer 4 anos desde que esse chipset foi lançado. Mesmo assim, cara, em alguns jogos, você consegue o gráfico máximo ou taxa de FPS máxima no S20 FE. Coisa que não acontece com o Edge 40 Neo. Os dois rodam muito bem. Mas o S20 FE te dá essas possibilidades a mais em termos de gráfico. Em termos de usabilidade no dia a dia, o Edge 40 Neo, você mexendo ali, ele é mais fluido, cara. O sistema da Motorola, ele é mais leve. Se é que você me entende. Já na parte de jogos, por exemplo, eu vou citar aqui o FC Mobile. O S20 FE consegue rodar em Ultra HD, o Edge 40 Neo não consegue. Apesar de o S20 FE nesse jogo, às vezes, dar umas quedas bruscas de FPS pra 50 e pouco, até 40 FPS, ele já caiu nesse jogo. Mas tem lá a possibilidade. Então, analisando aí, cara, assim, no apanhado geral, o S20 FE ainda consegue se sair na frente do Edge 40 Neo em termos de desempenho. Pela primeira vez nesse comparativo, o ponto vai pro S20 FE. Em termos de sistema, nós temos o One UI versus o sistema da Motorola, vou chamar assim. Vocês sabem da minha preferência pela One UI por conta das possibilidades a mais que me entregam e pra mim que sou criador de conteúdo, isso é fundamental. Eu prefiro o modo DeX do que esse modo Ready For, testei os dois e preferi o modo DeX, pra mim funcionou de forma mais estável. E o principal fator de diferença, pra mim, é o modo Pro em gravação de vídeo, que tem no S20 FE, mas não tem no Edge 40 Neo. Mas eu tenho que levar em consideração que o S20 FE não recebe mais atualização de Android, o Edge 40 Neo ainda tem uma, se a gente analisar o histórico da Motorola. Porém, os dois estão no mesmo Android, que é o 13. Um ganha atualização, o outro vai ganhando sistema por conta de algumas coisas que eu gosto mais. Então, eu vou dar o ponto pro S20 FE, mas aqui é questão de preferência mesmo. Se você quiser reordenar a pontuação aí e considerar pra si, pode fazer isso, sem problema. Em preço, dificilmente você vai achar o S20 FE novo. E se você achar o preço dele novo, geralmente o preço vai estar mais alto. Então, no mercado de usados, ele vai ter um preço menor. Já o Edge 40 Neo, você acha ele lacrado. Então, hoje, cara, por incrível que pareça, o Edge 40 Neo se encontra no valor melhor do que o do S20 FE. Eu fui fazer uma pesquisa rápida aqui no comparador do TudoCelular, e o S20 FE novo aparece na Magalu, custando mais de 3 mil reais, cara. Então, basicamente é isso. A Samsung parou de fabricar esse aparelho e dificilmente você vai achar ele novo. Então, em termos de preço, depende. Se você quiser pegar um usado, ele aqui vai ser menor. Se você quiser pegar um novo, vai ser o Edge 40 Neo. Com relação a preço, eu gosto de analisar o preço do dia. Mas tá complicado aqui nos dois, cara. Eu vou dar pontuação pro Edge 40 Neo, mas também poderia ser empate. Enfim, eu tô numa situação bem difícil. Vou dar um ponto pro Edge 40 Neo, porque pelo menos você acha ele ainda novo, né? Agora eu vou falar sobre o último tópico, que é câmera. Geralmente eu colocava câmera no início do comparativo, só que agora eu prefiro colocar tudo no iPad, olhar e opinar em cima do que eu tô vendo. Por isso que eu tô deixando câmera por último. Quem vai levar melhor em câmeras, vou te falar agora. Primeiro vamos analisar as lentes, né? No caso do S20 FE, ele tem 3 lentes. O Edge 40 Neo só tem 2 lentes. Só que aí nós temos os propósitos. Por exemplo, cada uma dessas lentes da Samsung só fazem uma coisa. Lente principal, o nome já tá dizendo. Lente principal só tem 1X. A lente telephoto é o 3X. E a lente ultrawide é aquela de ângulo mais aberto. No caso do Edge 40 Neo só são 2, mas a principal, ela tem a possibilidade de fazer 1X e 2X. Já a lente ultrawide tem a possibilidade de tirar fotos com ângulo mais aberto. E também fotos mais perto, já que essa lente consegue fazer foto macro. Você pode tentar compensar com a lente de 3X do S20 FE, mas você vai ver nas fotos aí que não é bem assim. A do Edge 40 Neo realmente consegue chegar mais próximo. Mas no geral, em versatilidade, até por conta do software de câmera da Samsung permitir que você consiga transitar entre todas as lentes, até Full HD a 30 FPS, eu prefiro em software de câmera, eu prefiro em software de câmera a do S20 FE. Mas aqui o foco realmente não é a versatilidade, a gente analisa a qualidade de todas essas lentes. Galera, em câmera frontal, e vou começar a falar logo dessa foto aí, nós temos uma maior saturação, balanço de branco mais quente para o lado do Motorola de 40 Neo. O S20 FE, às vezes ele passa a ideia de que tem mais nitidez, porém com algumas texturas um pouco comprometidas. E ele sempre deixa o meu rosto mais esbranquiçado. Nessas duas fotos aqui, vou falar a verdade para vocês, eu prefiro a do Motorola Edge 40 Neo. Na parte de HDR, nós temos escolhas aqui bem interessantes. Aqui os dois em HDR mandaram muito bem, só que em termos de naturalidade de cores, eu acho que está mais natural aqui no Motorola Edge 40 Neo, ele elevou um pouco mais o balanço de branco. As duas fotos estão bem assim semelhantes, são boas, mas eu prefiro aqui a do Motorola Edge 40 Neo. No modo retrato, o Edge 40 Neo, ele dá um crop, coisa que não acontece com o S20 FE. Em termos de cores, eu prefiro novamente as cores aqui do Motorola Edge 40 Neo. Aqui no canto do meu pescoço ficou um pouco estourado no S20 FE, mas ambas as fotos eu considero que são boas, cara. As duas fotos aí ficaram legais também, mas eu tenho preferência pela foto aí do S20 FE, porque ele chega a 3X, esse zoom aí é um zoom óptico. Já o do Edge 40 Neo é até 2X, ele faz o crop. Mas assim, se você for analisar os dois, cara, aí não tem como, né? Como um chega mais longe que o outro, digamos assim, aí nós vamos ter, no caso, uma melhor qualidade aqui pro Edge 40 Neo, porque ele só vai até 2X, né? Se eu puxasse o 3X pra igualar, aí ele ficaria pra trás. Na câmera ultra-wide, também depende muito do posicionamento, né? Mas o Edge 40 Neo, ele conseguiu aí, ó, definir melhor essas nuvens. E também o brilho do sol, ele ficou mais contido. Então eu prefiro a foto aqui do Edge 40 Neo do que do S20 FE. Essa é a foto que eu falei pra vocês, que ficou bem parecida nos dois, né? Essa daqui eu até darei empate, cara, ficou muito semelhante mesmo. Passou pra foto macro, aí não tem condições, né? O Edge 40 Neo, ele chega mais perto. Aplicando um zoom aqui, você consegue ver que, rapaz, o S20 FE com esse 3X de zoom ainda consegue um resultado um pouquinho melhor, viu? Câmera principal, achei que tá muito parecida nos dois dispositivos também. A questão dessa foto aí do quadro, né? Que tem espaço café, eu sempre gosto de tirar essa foto aí. Rapaz, o Edge 40 Neo se mostrou com a maior naturalidade de cores. Você vê aqui que o balanço de branco tá mais frio. O do S20 FE tá mais quente. E o vermelho mais fiel, realmente a placa, é esse vermelho com a cor mais lavada. O S20 FE aqui, eu deixo ligado a otimização de cena. Ele pegou esse vermelho e saturou muito. Então, naturalidade de cores aqui. Nessa foto, prefiro a do Edge 40 Neo. Em câmera frontal, nesse ambiente aí de média luz, eu achei que a do Edge 40 Neo se saiu melhor. Meu rosto ficou um pouco mais esbranquiçado na do S20 FE. Porém, aquela coisa que eu já falei pra vocês, né? Quando a gente passa pra foto frontal noturna, o S20 FE arrebenta, cara. Então, olha aí, ó. O Edge 40 Neo saiu com o meu rosto todo estourado, né? Ele apenas subiu aí o ISO. Não teve um pós-processamento mais caprichado com a do S20 FE. Então, apesar da foto do Edge 40 Neo ser mais brilhosa, né? Eu prefiro a do S20 FE mesmo. Outra coisa também que eu vou preferir na câmera do S20 FE é o modo noturno. Beleza. Aqui do Edge 40 Neo, ele deixou um pouco mais brilhoso, né? Mas se você der um pouquinho de zoom, você já vê que esse ISO a mais comprometeu a qualidade. Eu vejo menos granulação no S20 FE. E o nome greico, ele está mais nítido pra mim. Um pouquinho mais, digamos assim. Já a foto ultra wide no modo noturno, as cores estão bem mais naturais no S20 FE do que no Edge 40 Neo. Em termos de gravação de vídeo, eu ainda prefiro a gravação do S20 FE por conta da versatilidade. Achei também que ele tem as cores mais precisas na gravação de vídeo. E me dá a possibilidade de modo profissional que em gravações internas ele se sai melhor. Já na parte de câmera frontal, eu sei que na gravação eu vou dizer que a gravação do Edge 40 Neo está melhor. Só que depois eu vim olhar aqui no iPad, depois do pós-processamento, e eu vi que a gravação do S20 FE ficou melhor. Galera, tudo que eu falar aqui de melhor pra qualquer um dos dois aparelhos, é uma marcha realmente bem pequena. Galera, gravação de vídeo com a câmera frontal do Galaxy S20 FE contra a câmera frontal do Motorola Edge 40 Neo. Aqui não tem conversa, cara. Realmente os dois dispositivos estão no mesmo posicionamento. E outra coisa também, pra ficar as coisas iguais, digamos assim, eu coloquei Full HD a 30 FPS nessa gravação. Justamente porque o Motorola Edge 40 Neo, ele tem uma vantagem. Ele consegue gravar em 4K a 30 FPS com estabilização. Já o S20 FE não tem estabilização, só na câmera traseira. Então eu fiz logo Full HD a 30. Esse vídeo também vai ser exportado Full HD a 30. O que vocês estão achando? Qual a melhor gravação de vídeo aí na câmera frontal? Qual o melhor HDR? Olha aí, ó. Daqui a pouco eu coloco na câmera traseira também. Vou opinar pelo que eu tô vendo. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem conversa. Câmera do Motorola Edge 40 Neo, tá melhor. Pelo menos em cores, nitidez, detalhes, já não sei porquê. Só tá batendo forte, então tá bem difícil de enxergar aqui a tela nos dois dispositivos. Deixa eu caminhar um pouquinho aqui pra vocês verem qual é a melhor estabilização também. Certo? Comenta aí qual você gostou mais. Em termos de câmera, tá muito acirrado aqui, mas no geral, no geral, eu prefiro a câmera aqui do S20 FE. Porque, vamos lá, câmera principal eu achei mais legal a do S20 FE. Câmera frontal a do Edge 40 Neo, porém em modo noturno ele aqui já sai melhor. Em gravação de vídeo também achei melhor. Então, cara, no geral mesmo, eu prefiro a câmera do S20 FE. Vou dar a pontuação pra ele. Chegamos no final do comparativo em que o Edge 40 Neo terminou com 5 pontos e o S20 FE terminou com 4 pontos. O campeão desse comparativo com certeza é o Edge 40 Neo. Seria a minha escolha, porque quem já é inscrito aqui do canal sabe disso. Eu faço a comparação, dou a pontuação, falo quem é o campeão, que seria a minha indicação pra você. Mas, eu falo qual é a minha preferência. Dos dois, minha preferência com certeza é o S20 FE. Também seria a sua? Ou você prefere aqui o Edge 40 Neo? Comenta aí que eu quero saber. Galera, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Passa lá no Insta, o Avila Tech. Por lá, você tem novidades do canal em primeira mão. Por lá, eu já tinha falado pra galera que eu ia fazer esse comparativo aqui. Pra economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Vou sair fora agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!